Uma flor, uma onda, um céu azul Passarinho voando sem rumo Um caminho, deserto, alto, astral Um copo vazio, ficção real E são as coisas desta vida Quanto mais achada, mais perdida São momentos que atravessamos Só olhando podemos ver quem somos E somos amor, futuro e paz Alma e coração cada vez mais E somos amor, futuro e paz Alma e esperança cada vez mais O escuro e a maldade não vão ganhar A gente não tem medo de brilhar O ódio é indiferença Por aqui não tem lugar E são as coisas desta vida Quanto mais achada, mais perdida São momentos que atravessamos Só olhando podemos ver quem somos E somos amor, futuro e paz Alma e coração cada vez mais E somos amor, futuro e paz E somos amor, 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 amor E somos amor, futuro e paz Somos amor, 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 amor Somos amor, amor, amor Amor, amor, amor E se inscreve no canal. Subscreva é uma boa ideia. Também, subscreva, sim. Ok, ficatio, ficatio, ficatio.